Hoje a minha alma entrou em união estreita com o Senhor. Percebo, como sempre, que devo me submeter à sua santa vontade. Ó Espírito Divino, guia da alma, sábio é aquele a quem exercitais. Mas para que o Espírito Divino possa agir na alma, é preciso silêncio e recolhimento. Cartas de Santa Faustina Mais um lançamento editorial do Apostolado da Divina Misericórdia Disponível nas principais livrarias e em nossa loja virtual.